Estou muito feliz de estar aqui hoje na AgriShow e me deparei com algo que realmente é inovador para a pecuária do Brasil, que é esse tronco de contenção da Romancine. Eu acho que todo pecuarista que preza pela qualidade do seu rebanho e que está pensando na carne e no prato, tem que pensar num instrumento dessa categoria. Eu acho que nos dá velocidade de trabalho e nos dá a garantia de um número mínimo de contusões para o nosso rebanho. Esse é um instrumento que vale a pena em qualquer propriedade. Muito bom, hein? Prático demais. Nossa, o que é isso, hein? Gente, mas é muito moderno isso, hein? Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma nave espacial mesmo. Não conhecia, não sabia nem que existia um trem desse. Obrigado.